Eu quero que vocês cantem e toquem alguma música que lembre as raízes de vocês, beleza? Pode ser assim? Já agarra o violão aí. E eu vou soltar uns temas aqui no telão que tem a ver com as origens de vocês e vocês de primeira vão mandando aí o que vier na cabeça. Pode ser? Beleza. Primeira. Cidade Natal. Maurílio, uma música que te lembra Cidade Natal. Cidade Natal. É isso aí. Vamos nessa aqui, ó. Do lado daquela cidade Existe um rio De eternidade Na mesa pra nós bater aqui, filho? E barcaças E barrancas E capins Tucunarepial E um matagal Que é sem igual E acho do cacau A desaguar No Tocantins Coisa boa! Muito demais! Uma melodia bonita, né, velho? Que bom, isso é lindo! Muito bom, velho! Luiz, e você? É uma música que lembra a tua Cidade Natal, que é Belo Horizonte, não é isso? Faz um live pra mim, Biscotinhos, por favor. Tô fazendo amor Com outra pessoa Ah, vou bater, vou bater. Tô indo! Vou bater, aí eu fico louco Traz uma cachaça aí, Gabi, pra mim! Vai ser pra sempre ser Vou voltar a beber, vai ser hoje mesmo. Deus quiser. Bora, bora! Bora! O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu sinto sozinho Não sei te esquecer Bom demais Ai, meu Deus do céu Se pudesse a gente não fazia mais nada Que só tocar Um dia eu vou tirar esse fone Não vou escutar mais o diretor Ele vai ver Vamos ver o próximo tema aí Próximo tema é Primeiro beijo Vocês lembram do primeiro beijo de vocês? Cara, eu... Se lembra do primeiro beijo Dá pra lembrar de uma música, de repente Cara, eu lembro do primeiro beijo Mas não sei se foi digno de uma música É Sinceramente É porque o primeiro beijo É sempre um negócio muito estranho O primeiro beijo é um negócio Você tem que fazer, entendeu? Verdade Eu lembro que eu dei meu primeiro beijo E saí correndo Porque meu irmão passou na rua E viu eu beijar Eu falei, meu Deus Nossa, minha mãe vai me matar O que eu fiz na minha vida? Eu beijei na boca A gente é criança Se alguém vê e você ainda faz Que não usa, né? Tem uma música que eu lembro Eu lembro de uma música Porque eu gostava muito dessa menina Eu era criança Mas já era apaixonada E era... Meu Deus, qual é o... Eu não posso deixar Que o tempo te leve Jamais para longe de mim Hoje o nosso romance Minha vida é tão lindo Dózão É quem bate nesse coração Que já bate razão de te amar Daria o mundo a você Se preciso O povo se balançando Nessa música em casa assim Sofrendo Criança é toda errada Olha o próximo tema Maurílio, vai pra você A primeira música que tocou no violão Cara, a primeira música Que eu toquei no violão O pessoal sempre aprende Esse toque Quando pega um violão Você sabe qual que é Eu até imagino Nirvana salvou muita gente Meu irmão Não, não toca violão Não, tinha Na minha escola tinha vários Aqueles roqueirão Cabeludão Chegava lá E na hora de tocar Tocou outra aí, parceiro Você tem um cara aleatório no rolê Um cara aleatório no rolê Que pega o violão Busca no alo do carro o violão Você só sabe essa Luiz, agora pra você O próximo tema Se liga Ah não, vamos aqui também Outro tema Primeira vez que você subiu no palco Você cantou qual música? É... Maria Cecília Rodolfo Nossa É aquela? É Tudo que eu quero É você de volta Não te esperando Me bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Nossa, mandar um beijo Minha família Que eu só tinha assim Cinco amigos E minha família Lotou Lotado Na época de barzinho Como é que era O repertório de vocês? Tinha o Alcione Tinha o pagode Mas era só sertanejo Desde o início Cara, tudo né? Sempre foi tudo A gente começava Num mais calminho Um MPB Uma coisinha Quando começava No final Mais esquentando Mas irmão 4, 5 horas de show Você sabe como é Com certeza Na minha época Eram 3 sets Sem patate E a tie break Aí você parava Pra jantar O povo falava Não, amor Já do que uns minutos Já agora Aí chegava Um momento Que você falava Pô, não lembro mais nada Aí você metia Uma xuxa Acabou o repertório Eu voltava do início Antigamente eu voltava Do início Tipo, quem tá aqui Não tava antes Cara, e como é que era Quando a galera Pedia música Completamente Se virou Improvisava muito Sim? Muito Muita coisa A galera chegava Com os guardanapos Escrito lá Entregava E se a gente Não soubesse Falava E quando pede O nome da música Errado Aí você não sabe Que música Que a pessoa Tá querendo Não, teve um Você lembra? Tá ligado? Sabe a música Da Marília Alô, porteiro? Sim Uma vez o cara Chegou e pediu Pra nós Alô, cordeiro Alô, cordeiro E o alô Não tava dando pra entender Muito Aí eu li Cordeiro Falei Maurício O que é isso aqui? Alô, cordeiro Aí começou a rir Falei Ai, bom demais Aqui no TVZ A gente adora improvisar Principalmente Se você toca e canta A gente dá uma exploradinha Agora Vocês topam dar uma voltadinha No tempo aí Lembrar esse tempo de barzinho? Bora, vamos Eu queria agora aí Vocês tocassem A música mais pedida Pela galera nos bares Assim Onde vocês iam tocar A galera ia lá E pedia essa música Sempre Te devoro Como é que é? 3 a 0 Pô Viu? Deus Não, é É É É Três sinais Três sinais Três sinais Não era agora não Teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mesmo assim Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Por que não se conheço Quando choca Quando faz Se não tocar essa Eu nem sei Se não tocar já era Tem que tocar essa daí Agora vamos Seguinte Deixa eu pensar aqui Quando tá cheio de casal Assistindo vocês assim Que é aquele show Bem pra casalzão Mesmo Que música não pode faltar Pra aquecer o coração Da casalzada A casal né Ah no nosso No nosso né Quando a gente tocava Era essa época aqui Mas o último filme É lindo Chegou ao final A gente apagou Bem na brigada Do casal E depois De discutir Vários assuntos Era um beijo de amor Era um beijo de amor E terminaram juntos Eita coisa boa Agora é o seguinte Aquela música preferida de vocês Que tá na playlist Sempre não poderia faltar jamais Senão o show nem vale a pena Cara Por incrível que pareça Como é que começa Se você aceitar Eu vou andar na sobra Eu vou andar na sobra Você Eu vou andar na sobra Mandei eu com a marcha Sepira Onde vai? E agora pra fechar Aquela música que servia Pra encerrar a noite Pra fechar a noite Com chave de ouro Aquela A primeira Que a gente Primeiro vídeo Que a gente fez Foi a música da Marília E ainda é uma das minhas preferidas É É Falando em saudade De novo eu acordei Pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo Pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Essa aí Que coisa boa gente Cadê os nossos aplausos aí Os nossos aplausos Muito bom E vocês sabem aí Como eu disse antes O convidado que vem aqui Canta pra caramba E toca pra caramba A gente explora um pouquinho mais Não tem jeito né Beleza E por isso que hoje A gente vai ter a roleta de hits Que é uma brincadeira maravilhosa Já que vocês estão na vibe De rodar e rodar e rodar Vai dar tudo certo A roleta é a mesma coisa E é o seguinte A gente vai rodar na roleta aqui Palavras Palavras aleatórias E na palavra que cair Vocês vão ter que cantar um hit Uma música Que tem essa palavra E também tem o nosso cronômetro Que roda A partir do momento Que a palavra para Com 5 segundos De duração Pra vocês encontrarem essa música Beleza? Beleza Caso vocês não consigam Eu avanço no cavaco aqui E dou uma ajuda Beleza? Vou até ficar com ele no colo aqui já Vamos lá Roda a roleta Casal Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Se der maria uma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Tá engasgada Que aquele tinha Ai meu Deus do céu Essa música é muito bonitinha Aquela dupla Aquela dupla Que eu gosto pra caramba Gustavo e Mioto Um abraço pra você Mais uma palavra pra gente Pedir pra parar Paro Batom 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 de sereja Muito bom Vambora Roda mais uma aí pra gente Essa roletinha tá que tá hoje Eita Agora vai dificultar pra gente Chora Chora Me liga aí fora Eu venho de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora me liga aí fora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe o dia eu volto a te procurar Coisa boa Tem mais boletinha pra gente Pô chora já é na hora Não tem jeito Roda pra gente aí que tem mais palavras Eita Pedir pra parar Parou Coração Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais chorar Alguém que só quer me fazer sofrer Alguém que só quer me fazer chorar Tão gabaritando Tem mais aí Roda pra gente Prova de lute hoje Vem pra ganhar Amor Lá Esqueci a letra Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pesar em você Pensa minha calma Minha galha, alma, desprezo é... Vai no refrão, no refrão. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Mostra o mais foi errado. E a última palavra é... Beija-flor. Ai, que sabe de... Ai, isso é bonito. É a flor sem tocar outra, né? Beija-flor. Pra longe de mais. Pra longe de nós. Saudade de um beijo de amor. Lembrança de um antigo amor. O dia foi ser dano. Eu não me acordo sorrir. Sabaritado. Eu durmo e acordo com sono. Eu também. Principalmente segunda-feira é bravo. Tem som, né? Família TVZ, segue aí mandando foto pra gente inspirada em Para, em mim de novo. Manda pra gente aí aquela foto com o seu crush, com o boy, com a sua mina, com o seu ficante. Só não esquece de marcar a hashtag Luiz e Maurílio no TVZ, beleza? O pessoal podia dizer, né, se era namorado, se era eu, podia especificar, se é namorado ficante, se você não tá com a pessoa, ou se você queria estar com essa pessoa, ia ser muito mais legal. Manda pra gente junto com isso aí, é. Hoje a gente vai dar bom ou vai dar ruim na casa de alguém. Meu Deus do céu, esse programa é uma responsa. Tchau. Tchau.